Tenta, 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 toma tapinha da venta Olha quem cegou, vai formar com essa osia Gaia danza SPA, aperta o play da putaria Tenta, 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 toma tapinha da venta Toma tapinha da venta, toma tapinha da venta Cê tá prendendo a cabeça, cê tá machucando pau Cê tá machucando pau No bailão lá da tropa tá tudo descontrolado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Ela tira a roupa, dá beijo na boca, aba fora ou lança e balança o rabo Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Baile da tropa 011, tá tudo descontrolado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Gaia danza SPA Tenta, 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 toma tapinha da venta Olha quem cegou, vai formar com essa osia Gaia danza SPA, aperta o play da putaria Tenta, 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 toma tapinha da venta Cê tá prendendo a cabeça, cê tá machucando pau Cê tá machucando pau No bailão lá da tropa tá tudo descontrolado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Ela tira a roupa, dá beijo na boca, aba fora ou lança e balança o rabo Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Baile da tropa 011, tá tudo descontrolado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado Tem muito bandido junto e piranha pra todo lado E aí, danza SPA E aí, danza SPA